Meus amigos, será que nós teremos mesmo um anúncio de um novo jogo da Netherrealm aí acontecendo no The Game Awards? Um comentário de um inscrito em um vídeo nosso recente aí me fez pensar e eu quis trazer aqui um apanhado de informações e padrões mesmo da empresa Netherrealm, né? Com base nos anúncios dos seus títulos e tudo mais, pra poder mostrar aqui pra vocês e traçarmos aqui uma linha do tempo pra poder entender se realmente esse anúncio vai acontecer ou não. E eu vou dar a minha opinião no final desse vídeo também. Saudações, Delisa, sou Caio Nobre. Vamos lá pra mais um videozinho aqui sobre jogos da Netherrealm que estão vindo aí, seja ele em Justice 3 ou Mortal Kombat 2, a gente ainda não sabe, embora eu acho que vai ser em Justice 3 mesmo. Então, se você já tá curioso, já deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Ah, galera, e antes de ir pro vídeo aqui, deixa eu comentar com vocês a respeito do nosso querido Alanius aí, que muitos têm perguntado. Eu tenho respondido algumas pessoas acerca disso aí, mas eu prefiro falar aqui num vídeo que é melhor, entendeu? Pra quem tá perguntando aí se o Alanius saiu do canal, não, ele não saiu do canal, pessoal. Ele tá envolvido em uns outros projetos aí, tá com uma demanda muito foda no trampo dele ultimamente também. Então, por isso que ele não tá participando de vários dos últimos vídeos aí. A gente tá vendo sobre isso aí direitinho pra poder encaixar os horários, pra poder conseguir participar aqui dos vídeos, mas não, ele não saiu do canal, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu trocar minha tela rapidinho, só pra poder mostrar pra vocês uma parada aqui, ó. Antes da gente ir pro assunto propriamente dito e pros tópicos que eu separei aqui pra vocês, as informações que eu coletei acerca dos anúncios da Dunderrealme aí ao longo dos anos, primeiro, nós temos aqui, ó, esse tweet do Geoff Keighley, que eu já deixei na parte traduzida aqui pra vocês, ó, falando sobre o The Game Awards. Como vocês podem ver aí, ó, quinta-feira, 9 de dezembro, The Game Awards, ao vivo no Microsoft Theater em Los Angeles e streaming ao vivo em todo canto, mano. A gente vai poder assistir de buenas aqui na nossa casa e tal, e é uma celebração global da cultura dos videogames, como eles estão dizendo aqui. E o nosso querido Geoff Keighley, galera, já falou pra nós que vão ser mais de 40 títulos anunciados, mostrados no The Game Awards. Dentre grandes anúncios, surpresas, mostrando jogos que já foram anunciados aí e tudo mais. E, obviamente, nós aqui desse canal delicioso, eu acredito que vocês aí também, estão aí ansiosos pra poder ver o que a Dunderrealme vai preparar pra gente em termos de anúncio. Mas aí vem aquela pergunta, cara, que eu vi algumas pessoas comentando em nossos vídeos recentemente aí. Será que eles vão mesmo anunciar alguma coisa nesse The Game Awards, a Dunderrealme? Com base nessa dúvida levantada aí, eu fiz alguns tópicos aqui com pontos que traçam um padrão de quando e como esses jogos da Dunderrealme são anunciados, pegando aí os últimos títulos que foram, por exemplo, o Mortal Kombat X, o Injustice 2, até chegar no Mortal Kombat 11. E voltando lá atrás, rapaz, no ano de 2016, se vocês bem se lembram aí, se vocês deram uma pesquisadinha no Google, vocês encontram também, o Mortal Kombat X, pelo que eu pesquisei, ele foi anunciado aí a versão XL, no caso, né, em janeiro de 2016. E, neste mesmo ano, nós tivemos aí o anúncio de Injustice 2 acontecendo em junho de 2016. Ali na época da E3, quando esse evento ainda tinha todas as empresas ali. Obviamente o evento ainda existe, mas, por exemplo, a Sony já não tem participado mais. Indo para o ano de 2018, nós tivemos aí o Injustice 2 Legendary Edition, sendo anunciado em março de 2018. E aí, vocês se lembram que, neste mesmo ano, nós tivemos o The Game Awards, onde foi mostrado para nós o Mortal Kombat 11. E o modelo de anúncio já tinha mudado um pouco, entendeu? O The Game Awards já tinha crescido bastante, já tinha ganhado forma, já havia se tornado um dos grandes eventos do ano, e a E3 perdeu um pouco de força também. Obviamente, continua sendo um grande evento aí, mas, se comparado ao The Game Awards, pelo menos para mim, cara, este passou a ser o maior evento de games do ano, no caso, até já. Então, vocês podem perceber aí que temos, sim, um padrão onde eles anunciam uma versão definitiva do seu jogo que está em andamento e, neste mesmo ano, eles anunciam um novo jogo. Mas, como as coisas estão acontecendo de uma maneira diferente neste ano de 2021, até mesmo por conta dessa pandemia que estamos vivendo aí, né? Muita coisa foi atrasada, muita coisa foi modificada a data, produções que tiveram que parar por um tempo e tudo mais, eu levantei algumas informações acerca aqui do próprio Mortal Kombat 11, né? E algumas coisas que a própria Netherrealm ali, funcionários da empresa, foram passando pra gente ao longo dos anos. Primeiro de tudo, nós tivemos aí o cancelamento do Mortal Kombat 11, onde eles disseram que não vai ter mais suporte pro jogo, o que realmente aconteceu, o jogo ficou do jeito que tá mesmo, quebrado ali alguns personagens, com um monte de ajustes pra poderem ser feitos. É muito triste, mas fazer o quê, né? Aconteceu. Não tivemos mais nenhum tipo de conteúdo novo também, como a gente acreditava que teria. E além desse cancelamento, nós tivemos nesse mesmo tweet de anúncio deles aí, né? Que o Mortal Kombat 11 morreu, que eles estão focando suas energias no próximo jogo aí que eles já estão fazendo. E aí, trazendo mais uma informação deste mesmo ano de 2021, nós tivemos em janeiro aí a galera mostrando que eles estavam de volta aos estúdios de gravação da Netherrealm, entendeu? Tanto é que eles mostraram uma foto lá deles tirando a poeira dos equipamentos, né? Eles falaram isso no texto, na verdade. E o cara tava até com uma camisa do Mortal Kombat, que nos fez pensar que poderia ser alguma coisa assim do MK11 naquela época. Mas, com a informação desse cancelamento, nós entendemos que eles voltaram sim, mas provavelmente eles já estavam focando em um outro jogo. Pelo menos é o que a gente acredita. Porque provavelmente eles não devem mais dar informações acerca disso. Se eles estavam realmente fazendo alguma coisa do MK11, aí decidiram cancelar no meio do caminho, pra poder focar em um novo jogo. Pra mim, esse próximo jogo deles aí já estava em desenvolvimento há algum tempo, como é costume das empresas de fazer, né? Eles lançam seu novo jogo e, em paralelo ali, eles já estão produzindo ou pré-produzindo um novo. E a gente pode até entender por parte da Netherrealm que teve sim uma quebra de padrão aí, porque o Mortal Kombat Ultimate, que acabou sendo o pacote definitivo do MK11 aí, né? Que chegou Milena, Rain e Rumble, e aí eles disseram lá que viriam todos os outros pacotes inclusos também, que a gente já tinha antes, ele foi anunciado e lançado no ano de 2020, cara. Só que, por conta dessas questões de pandemia, eu acho que eles acabaram atrasando bastante ali os processos acerca do seu novo jogo, e eu acredito, como eu comentei agora há pouco, né? Que eles tinham sim mais algum planejamento pro MK11 que acabou sendo deixado de lado. Depois eles falaram, não, eu acho melhor a gente já focar só nesse projeto mesmo, traz muita coisa por conta da pandemia, a gente vai perder muito din-din, então vamos focar nesse novo jogo aqui mesmo, que vai dar mais certo pra nós. E por que eu falo que teve uma certa quebra de padrão? Porque eles não anunciaram um novo jogo no mesmo ano, que se encerrou aí o MK11, quando eles anunciaram o seu último conteúdo, que foi em 2020, e agora a gente já tá em 2021. Mas, se pensarmos bem, não foi exatamente uma quebra de padrão, porque eles anunciaram o fim do Mortal Kombat 11 em 2021. Porque quando eles mostraram pra gente o Mortal Kombat Ultimate, eles não bateram o martelo que foi o fim, entende? A gente ficou achando por um tempo ainda que nós teríamos sim novos conteúdos do jogo aparecendo aí pra gente no futuro, mas não. O Mortal Kombat 11 foi cancelado sim nesse ano de 2021, e agora com a TGA chegando, e com todos esses pontos que eu passei aqui pra vocês, eu acredito que é o ambiente perfeito pra Netherrealm finalmente anunciar o seu novo jogo. Eu acho que seria muito zoado da parte dos caras eles não aproveitarem esse grande evento pra poder anunciar o seu novo jogo aí, porque todos os olhos estarão voltados pra ele, entendeu? No dia 9 de dezembro, o mundo dos games vai parar e vai prestar atenção em tudo que vai rolar no TGA, porque todo mundo sabe, mano, que esse é sim um dos maiores, se não o maior, evento de games do ano, onde eles trazem não só os indicados ali aos melhores jogos do ano, entre suas categorias e tudo mais também, mas eles trouxeram também um costume pra nós nos últimos anos de apresentar grandes jogos ali e fazer grandes anúncios também. E nós tivemos o MK11 aparecendo neste evento, entendeu? Então eu não vejo por que eles não aproveitarem o TGA 2021 pra anunciarem o seu próximo jogo. Então eu, Caio Nobre, acredito sim que a data que eles vão mostrar esse novo jogo da Netherrealm pra nós, seja ele Mortal Kombat 12 ou Injustice 3, vai ser sim no The Game Awards 2021. Se não acontecer, cara, que existe a possibilidade também, tá? Não tô dizendo que não. Eu acho que vai ser muito bizarro, porque acabando o TGA, nós não temos mais nenhum evento grandioso no ano, pelo menos não foi nada anunciado pra gente ainda, em termos até mesmo de Playstation Showcase, essas coisas assim, eu acho que não vai ter mais, e aí só no ano que vem. E como eu disse, eu acho que o Ed Boon e a Netherrealm não vão perder essa oportunidade. E agora, obviamente, meus amigos, eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam de tudo isso que eu comentei aqui, esses tópicos que eu trouxe aqui, trazendo padrões aí da Netherrealm com relação aos seus jogos, seus anúncios e tudo mais, e se vocês acreditam que sim, TGA 2021, dia 9 de dezembro, é o dia que nós iremos conhecer aí o novo jogo da Netherrealm. Deixa aqui embaixo as suas opiniões, seus pensamentos, suas ideias acerca disso também, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí, e não se esqueça novamente, deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais, e fomos, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí